Nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, tem Inter e São Paulo. A partida vai ser disputada no Beira-Rio e vale pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Te liga só que a partida vai ter transmissão na TV aberta, na Globo. Além disso, o Premier transmite no sistema de pay-per-view sem nenhum tipo de restrição. O técnico Eduardo Cudê tem uma série de problemas para montar o Internacional. O Vitão, o Johnny e também o Pedro Henrique estão lesionados. O Luiz Adriano está suspenso porque foi expulso na última partida. Além deles, o Arangues, o Ener Valência e o Rocher participaram de jogos por seleções e também não devem participar da partida. Dá uma olhada no campinho, o provável time do Inter. Kehler é o goleiro. Bustos, Hugo Malu, Mercado e René formam a defesa. Gabriel, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson atuam no meio de campo. Alan Patrick e Luca formam o ataque. Já no São Paulo, os problemas são um pouco menores. Dorival Júnior não conta com o Arboleda, que está suspenso e também jogou por sua seleção. O Rames Rodrigues deve ficar fora pelo mesmo motivo. A data FIFA, atuação por seleção nacional. O Wellington perdeu a semana de treinamentos e deve dar lugar ao Caio Paulista. Dá uma olhada na provável escalação do tricolor. O goleiro é Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista na defesa. Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Lucas Moura no meio de campo. Luciano e Caleri formam o ataque. A programação do canal do AllSport no YouTube está imperdível. Se você não está inscrito, tem que se inscrever agora. De segunda a sexta, sempre às 11 da manhã, pinta o D1, te colocando por dentro de todos os bastidores do mundo da bola. Muita entrevista, debate e a participação da reportagem do AllSport. Já às 6 da tarde, também de segunda a sexta, tem o fim de papo, que é um debate que te mostra todos os pontos de vista do que foi notícia ao longo daquele dia. E além disso, já te prepara para o que vai ser manchete no All no dia seguinte. Se você curtiu, deixa o teu like, te inscreve no canal, não te esquece. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E vai agora lá nos comentários me deixar o teu palpite. Vai dar Colorado ou vai dar Tricolor? Inter ou São Paulo? Quem é que vence a partida do Brasileirão? Eu conto com a tua opinião. Uau!